Olá amigos que acompanham a fanpage do site O Sobralense, um abraço a todos, estamos aqui na casa do Capitão Mó. Vamos conversar agora com a Bárbara e com a Aline, ela vai contar um pouco da história dessa casa. Bom dia a vocês duas, sejam bem-vindas, fiquem à vontade para contar um pouquinho da história dessa casa. Bem, a casa do Capitão Mó, José Xerês Furnoxoa, é uma das casas mais antigas aqui de Sobral. A gente utiliza a casa como meio de referência para contar a história local. E a casa do Capitão Mó, hoje aqui, que fica no núcleo da Sé, ela é uma casa de apoio. Por isso que a estrutura dela é mais simples, porque a casa real dele, da família, era na Serra da Meruoca, chamada Sítio Santa Úrsula, que hoje é o Sítio São Francisco. Então ele precisava dessa casa porque ele que regia as ordens, ele que conferia as embarcações, prendia, soltava, ele que declarava, contava tudo o comando para a coroa, né? Então ele tinha que ter esse estabelecimento. E ele também tinha um pequeno comércio de secos e molhados. O que é o secos e o molhado? Era rapadura, farinha, ele fazia plantações, então ele trazia para essa casa e vendia esse material, né? Esses cereais. Ele era tipo o comandante da cidade. Exatamente, ele era o comandante, ele que comandava toda a vila de Sobral. Ele que julgava as partes envolvidas, né? Ele prendia, soltava, ele tinha esse poder de decisão, né? Isso, na época, era a vila... Vila Distinta Real de Sobral, porque ela iniciou com uma fazenda caissara e após isso ela virou a Vila Distinta Real de Sobral. Por quê? Distinta, porque não havia escravos nem índios, né? E real por obedecer o comando da coroa, né? Aí por isso que ficou Vila Distinta Real de Sobral. Então ele era chamado Capitão Morro por ser a maior autoridade... Isso, ser o Capitão Maior e abreviar o Ficado Morro. Porque assim, ele na verdade era de Pernambuco e ele veio pra Bela Cruz, por conta que a mãe dele tinha famílias lá, estava doente. E quando eles vieram pro Sobral, porque o Sobral era o núcleo que estava mais se desenvolvendo, né? Vinha um gado pra cá devido a paternidade do Rio Acaraú. Então os toqueiros paravam aqui. Foi um dos motivos do crescimento da cidade. Então ele não morava aqui, aqui era a casa de apoio dele. Isso, aí quando ele veio pra cá com a família, ele começou como pereador, foi virar um juiz de óculos, até chegar o Capitão Morro, começou a subir a terra, né? E aí foi onde ele se formou aqui. O que mais a gente pode acrescentar de informação? A gente pode acrescentar que essa casa, ela teve um processo de arqueologia em 2001. Eles, os arqueólogos, vieram pra cá e fizeram todo o processo de decapagem, de escavação na casa. Acharam vários objetos, né? Que mostram, fragmentos, que mostram o período de estadia do Capitão Morro. Desde os tijolos do chão, até as cerâmicas que eles usavam, se alimentavam na época. Nós temos faianças portuguesas, louças inglesas e tem até os brasões também. Muito bem. O que mais? Que assim, como eu havia falado, essa casa, o antigo dono, ele não tinha utilidade. Então, na época, o prefeito Zé Prado comprou a casa. Então, quando ele comprou a casa, na época ele não estava como patrimônio, ele deu pro sindicato da construção civil ficar aqui. Quando mudou a gestão, em 2000, que entrou o CIDI, o CIDI contratou a equipe arqueológica pra fazer o trabalho na casa, pra chegar mais próximo do que era na época do Capitão Morro. Em 2001, a equipe veio, que tem esse expositor, a escavação arqueológica da casa. A faixada era assim, com esse porte no meio. Então, os arqueólogos fizeram todo esse processo. O piso era o cimento vermelho queimado, que a gente não encontra em alguns casos. Então, eles tiveram que quebrar, né, pra fazer o processo de decapagem. O que é o processo de decapagem? É parecido similar com várias camadas, né, eles iam retirando pra encontrar os fragmentos encontrados. Eles chegam nesse piso, aí você pergunta, é o mesmo piso da casa? Sim, porque eles tiraram foto e mandaram refazer esse piso em 2001. E eles quebraram por quê? Porque eles tinham que encontrar os fragmentos. E essa casa era toda aberta, não tinha os cômodos. Então, eles, com o processo de escavação, encontraram os alicerces. E com os alicerces, eles foram recontinuindo as paredes. E aí, tá aqui todos os achados que eles encontraram. Aí vocês falam, ah, esses fragmentos são caquinhos, lembram lixo. Sim, mas são fragmentos que contam a história do Capitão Mó até as outras famílias que ocuparam a casa. Aí nós temos vários fragmentos, de louça, cerâmica. E aí, uns historiadores que vieram pra casa, eles relatam que naquela época, pela fonte, pela miséria, pela dificuldade, não se encontrava louça fácil nas casas. E aqui foi encontrado 15 tipos de louça. Mostrando o poder aquisitivo. Aí nós temos esse tijolo aqui, que ele é muito interessante, porque naquela época, era muito comum, todos os tijolos ser quadrados. Então, as pessoas com o poder aquisitivo mandavam fazer hexagonal pra diferenciar o poder. Quer dizer, quem tinha seis lados tinha mais condições do que tinha quatro. E aí a gente tem fragmentos de barro, de vasos. Aqui é uma moringa ou quartinha. Por que quartinha? Porque eles colocavam água no quarto e passavam a noite bebendo, né? Pra não ter que se levantar. Então, ficou conhecido popularmente como quartinha. Esse fragmento aqui de cerâmica é conhecida como grace. Por quê? Porque era feito na Inglaterra. E era feito num calor muito grande, de 1500 a 2000 Celsius. E ela era muito resistente. Então, ela foi encontrada em todo canto do mundo por conta da sua resistência. Aí nós temos fragmentos de cachingo. Aí você pergunta, esse cachingo é indígena? Não. É português. Por quê? Porque ele é curvadinho. Os indígenas, eles utilizavam bambu, então era recto. Não era curvado. Aí aqui, como a Bárbara disse, são os tipos de louça. Aqui é a mais antiga de todas, que ela é mais grosseira, mais rústica, de origem portuguesa. Coedida como caiança ou mágica. Aí nós temos a cháuede. Blue, pink, green. Qual é a mais rara? A pink e a rosa. Por quê? Porque ela foi feita em pouco tempo, diferente das outras. A mais popular, borrão azul. Que se encontrava com mais facilidade nas casas. Aí você fala, esse fragmento tem o brasão e o nome da Inglaterra. Por quê? Porque naquela época, devido às falsificações, as indústrias estavam construindo, desculpa, estavam elaborando um método para evitar as falsificações. Então, estava começando a ter a ideia da construção do brasão com o nome das empresas. Mostrando a sua origem para evitar as falsificações. Nós temos a floral, a anelar. Por que anelar? Porque ela é feita com a técnica do dedo. Eles pegavam a tinta e iam repassando a pintura com o dedo anelar. E terminando na transfer print. O que é transfer print? É como se fosse um carimbo. Ou então essas são as luzes atuais, porque eles passavam o desenho e repassavam uma para a outra. Aí agora nós vamos para o outro expositor. Vamos lá. Alguma coisa? Não, vamos lá. Esse outro expositor já é do século mais atual, século XX. Porque representa o século mais que as pessoas vieram após a vinda do Capitão Wall, que ele faleceu, que não era mais dele a casa. Então, essas famílias mais recentes que moraram na casa, foi encontrado o fragmento também enterrado. Aí nós temos vidros de medicação, que muita gente vai se lembrar da infância, como o biotônico contora, o laxante. Aí nós temos aqui o BIC, que é os primeiros vidros do BIC, que hoje é bem diferente, mas atual. O metiolate, né, que eu digo para as crianças, o metiolate, quando a mãe de vocês caiu, que se machucava quando a avó dizia assim, peraí que eu vou pegar o metiolate. A mãe tu ria com medo do metiolate, né, porque ele só ardia. Vidros de perfume. Aí essa louça aqui, ela já passa a ser nacional, diferente daquela época lá do século XVIII, né, que vinha da Europa. Aqui já é após a industrialização. E aqui nós temos o desenho da praia do Rio de Janeiro. Talher, por que que o talher? Porque naquela época não se tinha, né, a gente ia comer com o talher, eu provavelmente comia com as mãos. As vilas, por que as vilas? Porque aqui representa que moram crianças na casa. Tá representando as crianças. E essa canela também que foi encontrada enterrada, que é uma campanha que teve do Guaraná Bel Rio, uma das primeiras campanhas, o dia das crianças. Vai continuar rápido. Ok. E exatamente qual ano foi erguir essa casa? 1772, né, e depois disso teve os processos das outras famílias que decidiram modificando elas. Aí, como eu disse, em 2001, com a escavação, ela chegou o mais próximo possível do que era a casa do Capitão Nova. E hoje está aberta ao público? Ao público, totalmente gratuito. A gente fica aqui de oito ao meio-dia, de um mais cinco. E o pessoal tem procurado para tentar saber a história de Sobral? Principalmente escolas, né, com fundamento de história local, que querem repassar o saber fazer para as crianças. A gente também aqui tem oficinas representando os doces que vieram de Portugal, que a gente faz aqui para repassar o saber fazer como paz. Aquejadinho e o bolinhos, né, que são origens portugueses, que aqui em Sobral, para não morrer essa cultura, está sendo sete feito ao oficinas aqui pela prefeitura. Muito bem, grato pelas informações. Algo mais vocês queiram acrescentar aqui na nossa conversa? Fica à vontade. E quem quiser vir, nós estamos aqui, de segunda a sexta, a exposição. Normalmente, assim, para tirar dúvidas, nós temos também um pequeno arsenal aqui de assento de livros. Que conta na história local, patrimônio, museologia, para as estudantes que puderem vir conhecer a casa. Estamos aqui de portas abertas. Ok. Temos jogos pedagógicos também para as crianças, como uma caixa arqueológica, uma simulação que elas fazem, né, para procurar objetos para aqui mesmo, simulando realmente como os arqueólogos. Temos jogos da memória, temos jogos do atendido, muito legal, assim, está todo o público, desde o infantil aos doidos. Nós estamos aqui à disposição. Ok, obrigado pelas informações. Tá bom? Tá, e se você quiser fazer uma visita aqui à casa do Capitão Mó, fica aqui ao lado da Igreja da Sé, pode vir.